Aqui ficou legal pra caralho, que vocês vão ver aqui agora, que tá... Deixa eu passar um óleo aqui no celular. Uma coisa que melhorou é o fluxo, tá vendo? Pô, o fluxo é foda, né? Você vê que tá mais liso, tá andando mais legal, tá mais bonitinho, tá mais otimizado. A AW, agora a gente colocou pra ela recarregar, ó, que antes não recarregava, né? Agora tá recarregando. Só se tira aqui... Deixa eu ver. É, mais ou menos... Ó, olha lá, ela dá uma recarregada, porque antes era poupou o tempo inteiro, né? Aí, ó. Agora tá dando uma recarregada, ó, ó. Só que aí, uma coisa que tem que arrumar é que quando volta, ele descarrega e volta a mirada. Não sei se isso é legal, né? Tipo... Padrão, né? Padrão. Ah, é legal, né? Porque você vê, ela nem sai, você vê pelo menos o que tá acontecendo, ó. Tá legal. Outra coisa que tá legal... Mano, a Sense tá muito melhor agora, ó. Vocês vão ver aqui. A Sense tá... Ó. Ela tá obedecendo mais a lógica. Que às vezes você mirar e pegar esse bug aqui, tá vendo? Ó, que você bota aqui do lado. Tá acontecendo comigo assim. Mano, agora é sério. Ô, você se fudeu, viu, viado? Porque todo mundo vai pegar Sense, tá, viado? Tá muito mais fácil acertar na cabeçote. Deixa eu olhar como é que tá mais fluido. Eu acho que isso aqui era uma reclamação, assim, inteligente mesmo. Que a gente precisava fazer. Eu nem fiz live porque, mano, eu não tava acertando capa. Não tava dando tiro na cara de ninguém. Tirou o bug, né, de ficar flutuando também, ó. Também tava chato, né? Você vê que ele saiu, ó. Mudou a colisão. Mudou a colisão. Mudou a colisão. Mudou a colisão. Alguns danos também. Às vezes dava dano... Pai, pai é bom em tudo. Cês sabem, né? É... Algum dano, às vezes, saía vermelho aqui. Às vezes grudava a mira aqui no gelo. Também. Isso saiu também. Já arrumaram. Oitão ainda tá aquela pedrada. Eu não sei se é a minha senta. Deixa eu abaixar a senta pra ver se vai melhorar agora. Entrou isso aqui, ó. Miraram ao clicar para atirar fuzil de pressão. Não faça a mínima ideia o que é. Mas pediram... É quando você atira, ele mira. Não, então... Quando você aperta pra atirar, ele mira. E quando você sobe, ele atira. É muito bom pro mobile. Então, isso aí... Tá aí, ó. Snipe. É só dar ok aí, beleza? Entrou aí pra nós. É muito bom pro mobile. É na Snipe, gata. É na Snipe, gata. É o que que tá alto? O volume do jogo? Isso. Pera aí, deixa eu abaixar aqui, então. Beleza, eu baixei. Como é que é o negócio aqui? Deixa eu ativar aqui. Ativei. Quando você aperta pra atirar, ele vai mirar. E quando você solta... Ah! Caralho, porque sem bar... Caralho, isso é roubado, hein, viado. Aham, roubado demais. Daqui a pouco minha live cai. Caralho, mané. Isso é muito roubado. Dropa a Snap no chão pra ver. Se ela volta as balas, se recanela. Oh, eu achei que minha live caiu o pessoal. Tinha esse bug também. É isso aí. Ó, atirou também. Tá zero bala aí, ó. Esse aí arrumou também. Sim, Henrique. Você vai tirar. Como é que é, mano? É, quem que pergun... É, quem que é? Qual que é a pergunta? O que que é? É assim, quando você tacar a up na mão, sem mirar ela, tá ligado? Fica a mira no meio da tela. Você vai tirar essa mira, ou você vai deixar ela. Ah, viado. Pera aí, pera aí. Já sei qual que é o problema. No scope que ele fala. No scope. Pera aí, eu tô com o fone errado. No 13 Pro Max, mano. Deixa eu ver. Manda aqui pra nós. Eu tenho uma pergunta pro gato. A atualização vem hoje? Rapaz, não sei. Não sei, não sei. Calma aí, pessoal. Calma aí, vamos chegar lá. Ah, é... Outra coisa que tá legal. Alguém quer ver mais alguma coisa aí? Que mudou? Eu quis dizer assim, o que eu gostei muito é que não dá pra fazer no online aqui. Porque aqui é no... É no test fly, tá ligado? Então... E no modo offline? E a 12? A 12 era bocada, estilo. Eu consigo no modo offline abrir o mapa, sim. Deixa eu só mudar o HUD aqui, mano. Porque tá foda, viado. Pera aí. Já arrumou. Ó, deixa eu ler pra vocês aqui o patch. Deixa eu ler, ó. Ó, essa é uma versão de ambiente. E tal, vamos ver lá. Versão 0.1, ó. Aumento de qualidade do drops do mapa que tava irritando muito no T-Arma. Então, tem muita arma agora. Eu vou mostrar depois. É, feedback na mira com escopo de aumentar, né? Quando fica na Alcarácia. Ah, já disse. Não faço a mínima ideia que é isso. É, AWP, né? Isso já ajusta no Fire Raid. Que é o negócio que eu mostrei do abrir o escopo, né? O avião com rota aleatória na partida. Então, agora não sai do mesmo lugar, né? Tá com rota aleatória. Som de finalização reduzida, né? Que tava muito alto. Cor da Safe Zone passou a ser roxo, né? Tava vermelho. Agora ficou roxinho. É. Lindo, inclusive. Lindo. Preciso. Eu vou mostrar pra vocês. Apresentação da Safe Zone no minimapa, né? Que não tinha. Bots mais inteligentes. Que eles não ficam mais travados e mortos lá na coisa, né? Pra gente conseguir... Ah, removeu a minha música Don't Dive, infelizmente. Eu tive que remover. Não, não. Que é pra liberar o som pra todo mundo, né? Ficou muito boa, cara. Ficou muito boa. Vamos ter que ouvir no YouTube. Mira não ficar mais vermelho em alguns pontos de barricada. Ah, dano recebido causa apestação... É, como é que é? Avião some no fim do trajeto. Isso aqui tinha sumando, né? Bastão com som de hit. Quero ver isso aqui, esse bastão. Corrigido a primeira troca de arma no inventário. Que eu não sei o que é também. Arma sem bala. Ah, pode trocar de lado. Pode trocar de lado agora, né? É, acho que é aquilo. Pode trocar as armas de lugar. Isso é legal. Busca de partida. Continue enquanto o jogador navega no inventário. Então, você busca, quer mexer no cabelo, não sei o que. Você não precisa voltar, sair. Apresentação de 100% da quantidade de itens no inventário. Então, aparece tudo o que você tem. Que é pra você poder entender, né? Quantos anjos você tem, quantas armas você tem, quanto de tudo. Agora, tá mais claro. Correção de dinâmica da safe zone. Não fica mais flutuando na barreira. E joystick de movimentação do jogador. Então, isso aqui é o que chegou pra mim. O que vai chegar pra vocês... Tem muita coisa. Tem mais uns 15%. É porque eu movi a mira, né? Eu vou seguir a mira. Então, galera, deixa eu mostrar agora pra vocês o mapa, como que tá. Jogar o modo. E aí, gatão, desse jeito que saiu primeiro, já tem um cara de rato aí. Que a gente nem consegue clicar direito pra gente agora. Eu sentia em direta, viu? Eu sentia nem falar, mas eu tô em live desde seis horas. Ninguém me matou ainda, tá? Coitado. Ah, nunca vai partida com mais. Deixa ele. Nunca vai partida com mais. Deixa ele. Boa noite. Boa. Ó, uma coisa que mudou também, pera aí rapidinho. É que ele tá indo mais longe agora, tá vendo? Mas ainda não tá 100% fluido. A gente aumentou a altura do avião, tá ligado? O avião tá mais alto agora. Então, a queda, ela demora um pouco mais. E você consegue explorar mais lugares depois que pula, né? Que basicamente tava caindo sempre no mesmo lugar. Da hora, da hora. Pede o Elgato um PC. Sai fora, Drax. Ó, Elgato. Ó os caras da live, mano. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, uma pergunta. Ou dar uma ideia tudo ao mesmo tempo. Quando a gente ganha a partida, parece nome Vitória. Você pensa em mudar o nome Vitória e colocar outro nome em alguma coisa mais brasileira? Essa aí é a parte mais difícil pra nós. Nós não achamos um nome ainda que deu tesão, sabe? Tipo... Eu tenho um nome na cabeça. Só que eu não sei se talvez seja bom ou não. Fala, fala. Mas eu vou te falar depois que você dá uma pesquisada no significado do nome. Talvez seja bom. É o que o nome? Seria... Supimpa. Supimpa. Bom, é um nome fácil pra pessoa gritar, tipo... Supimpa. Tipo, em live, em transmissão alguma coisa. E o significado é interessante. Supimpa é legal. É bem gostoso de ler, né? Eu acho que... Correio também era uma boa, viu? Correio também era uma boa, mano. Correio é uma boa, mano. Correio é boa pra cacete, cara. Correio é legal mesmo. Correio é legal mesmo. Correio é legal. Eu vou te dar uma informação pra vocês. Vocês acreditam que a gente baniu nove contas já do Alpha? Vocês acreditam nisso, cara? Caralho. Eu acredito, mano. Eu acredito. A versão... A versão do Alpha, a gente o pôr sem anti-hack, assim, na prática, sabe? Sem... Porque não tem CPF, não tem Face, não tem nada. O anti-hack padrão de qualquer game, sabe? O anti-hack simples mesmo, padrão. Se o cara escaralhar, a gente vai saber. E aí, o Ramon ligou pro Filimago, tu acredita que tem nove hacks no jogo? Eu falei, mano, eu acredito, mas não queria acreditar, não, mano. Que povo retardado. Ao invés do cara esperar pra vender a conta... O cara tinha gente... Mano, a gente foi banindo com anjo, mano. Nossa, o cara é muito burro, meu irmão. O negócio é sortear as que... Acho que é desses nove aí, pô. Assim, a burrice desses caras é que qualquer ação... Não, mano, é bobeira, velho. Isso é louco, não. Qualquer ação fora do controle dos devs, Os caras já pegam, assim, na hora e mapeiam, tá ligado? Não, e os caras usam padrão, mano. Eles usam ter um jack, que é padrão, mano. De voar, de qualquer jeito. É QI negativo, mano. É QI negativo, mano. Tipo, o cara conseguiu pegar um Alpha, que, mano, é limitado até a casa do caralho. A gente teve quase 3 milhões de acessos no site. Todo mundo querendo a porra do Alpha. É quase... É muito difícil pegar o Alpha. A gente sorteia pra galera, a gente faz, né? Tem a chance na box. Mas não vou mentir e falar que é fácil, não. Porque é muito difícil. Porque todo mundo tá querendo, tá ligado? O cara conseguiu a porra da chave e testar hack pra ver se funcionar. E gasta, e gasta, mano. Em vez de ajudar, tá, Marcelo? Ô, cara, vaga. Ô, viado. Ô, Vana, agora primeiro o que eu quero mostrar pra vocês. Vamos começar. Você... O que eu tenho aqui não é tudo que tá atualizado, tá? Vai chegar pra vocês na loja do iOS e no... E lá no site, né? Você tem que baixar o... Tem que baixar o Coisa 2, né? A explicação da loja. A loja... O Google prometeu pra gente que sairia o app no dia 5, né? Que seria ontem. E não botaram no ar, não saiu, não responderam a gente, só no Coisa 2. Então, isso é normal também. Big, né? Big empresas, bilionárias, foda-se quem é a rede na fila do pão. Mas a gente tá correndo atrás aí, cobrando, abrindo o ticket pra liberar pra todo mundo aí no Android. Enquanto isso, tem que baixar no site, é o riro.gg, tá? O pessoal do Android. E os iPhoneers, tá na iOS bonitinho. E vai chegar pra vocês com mais atualizações amanhã. Então, o que eu tenho aqui é 90%, né? 85% do que tem. Então, tem mais algumas coisinhas aí. Fiz site, coração, de meus irmãos, que não pega aqui. Eu tô de Nike, dentro do maior função.